Ai meu Deus, e eu achando que 2022 tinha acabado? Ei, ei, mas o que que foi de eu estar reclamando? Como não? Eu já tentei de tudo, mas nada ficou organizado. Planejei ficar rica em 2020. Nada. 2021, 2022 e até agora nada. Só de ração do meu gato eu já gastei metade do meu faturamento. Ah, eu acho que eu sei o que você precisa. Do quê? É um vídeo sobre os tipos de planejamento pra 2023. E onde eu acho isso? Ah, é por aqui mesmo. Logo depois da vinheta. Oi, oi, gente. Eu sou a Tami do Melhor Envio. Tudo tranquilo? Organização nunca é demais, né? Além de evitar muita dor de cabeça, também facilita todas as etapas do processo. Pro ano de 2023, é importante que todo lojista saiba organizar suas metas e planejar a logística do dia a dia. É pra isso que servem os diferentes tipos de planejamento. A vantagem de contar com essas ferramentas de organização é que o lojista pode ir testando até encontrar uma que se adapte melhor. Nessa hora, o importante é conseguir visualizar as metas, os objetivos, os prazos e por aí vai. Nenhuma organização precisa ser complicada. Ela precisa ser dinâmica e caber na rotina do lojista. Bora ver alguns exemplos? Uma das ferramentas mais usadas na hora de organizar as demandas é a TudoList, que é basicamente a boa e velha lista de afazeres. Como você já deve saber, o conceito é bem simples. É exatamente como uma checklist. Toda vez que você for começar a trabalhar, anote todas as suas demandas do dia. Pode ser num papel, num caderno, celular ou até no computador. Você pode listar as demandas da semana ou até do mês. Quando montar a sua lista, também leve em conta as prioridades. Conforme for cumprindo as demandas, basta ir dando aquele check na lista. Por exemplo, os três passos a seguir. Ver esse vídeo, deixar uma curtida e se inscrever no canal. Como eu sei que você vai fazer os três, é só ir dando check. Pode parecer um tipo de planejamento simples, mas ele é muito eficaz. Sabendo todas as demandas do dia, o lojista consegue ter clareza para decidir por onde começar. Sem falar em como isso influencia na gestão do tempo, né? Ao longo do ano, esse hábito vai fazer toda a diferença. Um dos tipos de planejamento em alta hoje em dia são os planners. Caso você não conheça, eles são como uma evolução da agenda comum. O planner é uma ferramenta que ajuda a organizar diferentes informações. Com ele, é possível anotar metas, planejar viagens, fazer controle financeiro, além dos compromissos pontuais, é claro. É fácil encontrar planners impressos em papelarias ou lojas online. São cadernos de diferentes formatos e tamanhos. Também dá para contar com versões digitais. O melhor sempre vai ser aquele em que o lojista consegue reunir o máximo de informações possível para planejar e organizar a sua rotina. E você sabia que o Melhor Envio tem um planner focado nos lojistas? É verdade! É só baixar ele pelo link aqui na descrição. Com o Melhor Planner 2023, você vai conseguir planejar todas as suas metas e ainda ficar de olho no cronograma dos feriados e datas de venda. O melhor de tudo, sem gastar nada. Ele é gratuito, viu? Já baixou? Então vamos continuar! Quando o assunto é tipos de planejamento, existem dois tipos de lojista. Aqueles que preferem uma organização manual, com papel e caneta, e aqueles que preferem usar o digital. Para os lojistas mais tecnológicos, opções não faltam. Eu estou falando dos aplicativos de organização. Provavelmente você já conhece alguns deles. São ferramentas que permitem que você organize sua agenda, suba documentos e até compartilhe informações com outras pessoas. É o caso do Google Keep, Google Agenda, Trello, Notion e por aí vai. Como eu disse antes, com o tempo dá para ir testando e vendo qual é o melhor. Uma das vantagens de se planejar no digital é poder manter os arquivos salvos na rede. Além disso, também tem a facilidade de poder alternar entre o celular e o computador. Ah, e aí vai uma dica extra de organização. Independente do tipo de planejamento escolhido, registre tudo. Poder visualizar suas metas e objetivos de forma concreta ajuda no processo. Além disso, todo lojista sabe a importância de ter registro dos anos anteriores para ter uma comparação. Fazendo isso, é possível traçar um histórico de evolução do seu negócio. E aí, o que está fazendo? Ai, peraí, rapidinho que eu estou organizando minhas metas para o ano. Também acabei de baixar o plano de melhor envio. Olha só! E você aí já sabe, né? Saindo desse vídeo, é hora de dar o primeiro passo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Melhor envio E aí, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau!